Esse daqui é o print da postagem de um homem muito religioso. Sabe quem fez essa postagem? Esse homem aqui. A culpa é da religião. É a religião que é ruim. É ele que é macumbeiro. Será que é isso mesmo? O carnaval bombando e os bitolados caindo em peso nos frequentadores do carnaval e também nos macumbeiros que apreciam pela nossa fé estar sendo representada de alguma maneira. Mas isso é uma obra do inimigo. Isso é uma invocação do mal. Isso é cultuar Exu na avenida para aparecer na televisão. É isso que eles falam. E só para não perder o costume, se você acha que Exu faz ou é do mal, eu tenho vários conteúdos gratuitos aqui nas minhas redes sociais por onde você pode se informar mais e descobrir que Exu não é nada disso que disseram para você. Eu me visto de demônio e eu ajudo mais de 200 pessoas todos os meses. Eu me divirto, eu sorrio, eu brinco e eu não julgo ninguém. Você se veste de anjo, fala coisas bonitas, fala trechos da Bíblia, posta nas redes sociais trechos bíblicos. Mas você também cospe fogo, você julga e condena aquele que o seu Deus disse que deveria ser tratado como irmão e ser amado indiferente de qualquer coisa. Eu estou tentando ajudar. Eu sei que nem sempre eu consigo, mas eu sempre estou tentando. Mas mesmo assim, por praticar a fé que eu pratico, eu vou para o inferno. E agora eu quero te trazer para a reflexão. Será que sou eu mesmo que vou para o inferno? Vamos fazer umas comparações aqui para você. Enquanto nós, pelo simples fato de sermos umbandistas, estamos sendo condenados ao inferno, este cristão aqui, ninguém nem lembra da existência dele. Esse daqui é o print da postagem de um homem muito religioso, de um homem que sempre estava na sua igreja. Inclusive, ele era baterista da igreja e sempre postava trechos bíblicos nas redes sociais dele. Muito bonito, né? Sabe quem fez essa postagem? Esse homem aqui. Eu não sei se você viu a notícia na semana passada do que aconteceu. É absurdo. Tão absurdo que eu não posso nem verbalizar o que aconteceu. Mas se você não sabe do que se trata, esse homem que sempre postava trechos da Bíblia na internet, um adorador do Senhor, uma pessoa que realmente tem fé em Deus, em Jesus, foi o que cometeu isso aqui também. Essa verdadeira obra do mal está sendo ignorada pelos fanáticos. Eles estão ocupados demais. Ocupados com algo muito mais importante. Eles estão ocupados demais apontando as entidades e os orixás no carnaval. Ocupados nos acusando de cultuar o demônio. Por isso eu retorno porque eu disse no começo desse vídeo, A culpa não é da religião que a pessoa segue. O problema é quando a pessoa tem um desvio de caráter e um desvio moral. As pessoas não podem ser rotuladas pela religião que elas seguem. Mesmo que vocês acreditem que a Umbanda é do mal e que a Umbanda faz o mal e que todo mundo que está dentro da Umbanda seja assim. E também você mesmo acredite que o catolicismo é do bem e que só ele faz o bem e quem está dentro dele faz o bem. Isso é uma ilusão que a gente tem. E por isso eu advirto, cuidado, porque o diabo, ele nunca vai se apresentar com a sua verdadeira face. Ele é o rei da mentira, o pai da mentira, como vocês mesmos dizem. Então ele não vai se apresentar tal qual ele é. Ele vai se apresentar com uma face de cordeiro. Ele vai dizer aquilo que você quer ouvir. Ele vai se apresentar como um anjo, como alguém bom. Pois afinal, ele não quer que você descubra o que ele realmente está pensando, o que ele realmente está planejando. Será que a culpa foi minha? Disse a que estava de minissaia. E a que estava de burca respondeu, não, não, a culpa não foi sua. Eu também não fiz nada. Já a que estava de fralda, não disse nada. Ela não disse nada porque ela ainda não aprendeu a falar.